Verinha Cruzamento na área, Cristiano Ronaldo Bola aberto, o futebol cabeceiro E foi gol dele, Cristiano Ronaldo, Caio Que fase, tá jogando muito, fazendo gol, sendo decisivo Um baita jogador Fora o que é lindo, né? Olha bonito, lindo Já são dois gols na ponta dele hoje, será que tem mais? Ele teve todo o tempo do mundo pra subir de cabeça e tirar do goleiro Falha da defesa, Thiago A gente tem mais um pouco de tempo pra subir de cabeça e tirar do goleiro A gente tem mais um pouco de tempo pra subir de cabeça e tirar do goleiro A gente tem mais um pouco de tempo pra subir de cabeça e tirar do goleiro A gente tem mais um pouco de tempo pra subir de cabeça e tirar do goleiro